Boa tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma máscara rejuvenescedora pro rosto E com a mesma máscara a gente pode estar usando pros cabelos Ela vai dar brilho, ela é boa pra caspa, pra eliminar a caspa Ela dá maciez, ela é excelente, tá? E a máscara pro rosto, ela vai clarear a sua pele, ela é antioxidante Se você fizer ela uma vez por semana você vai sentir bastante diferença, tá? E assim, os ingredientes é o que a gente já tem em casa, bem simples Principalmente pra quem cultiva kefir, tá? Então é assim, ó Eu vou precisar de uma xícara de kefir de água São os próprios kefir mesmo, olha Uma xícara de kefir de água Não precisa ficar com dó, porque quem cultiva, quem já tem o kefir de água Sabe que ele se reproduz muito rápido Ao contrário do de leite, que ele é mais demorado Então essa reprodução dele é muito rápida Mesmo a gente congelando, doando Tem vezes que a gente nem sabe o que fazer com tanto Com tantos grãos de kefir Então esse kefir de água, além de ser ótimo pra fazer os sucos detox Ele também é ótimo pra pele e pro cabelo Tá? Então nós vamos precisar de uma xícara Eu coloquei uma taça, mas é a mesma quantidade Se colocar uma xícara, põe uma xícara também E vamos precisar do soro do kefir Ele é excelente, ele é rico em proteínas, né? Proteína Tá, ó Ele é excelente pro cabelo e pra pele também Então eu vou precisar de uma xícara de cada Uma xícara de soro, de kefir Quem não sabe ainda como dessorar Quem tem o kefir de leite Esse se chama kefiróide Então, quem não sabe ainda como fazer pra dessorar Tem o link aqui abaixo, tá? Ensinando como que faz o passo a passo Que é onde a gente separa o queijinho do grego Do iogurte grego E aí a gente sai o soro Aí tem tudo aqui no link abaixo Ensinando pra vocês Tá? Então é muito simples, gente E um liquidificador, tá? Aliás, consegui comprar o meu liquidificador Vem aí de presente uma batedeira De tão boa que foi a promoção que eu encontrei Eu tenho só que agradecer Deus é fiel, né? Tava precisando muito e Deus me ajudou E eu consegui conquistar esse liquidificador novo Pra tá mostrando pra vocês o passo a passo E a batedeira Logo, logo eu vou tá gravando Alguma receita com a batedeira Pra vocês verem, tá bom? Então vamos lá Uma xícara do soro do kefir Quem não tiver o... E quem não tem o kefir do leite? Quem não tem o kefir de leite Pode fazer com a água filtrada Mas o efeito não vai ser o mesmo Tá? E uma xícara Do kefir de água Dos grãos de kefir de água Colocou tudo Vai bater muito bem Nos 3 ou mais minutos De 3 a 5 minutos Vai bater até virar um gel Vai até ficar uma consistência Bem de gel Vou acelerar mais pra ir mais rápido Mas quem tiver um liquidificador mais lento Deixa batendo por pelo menos 5 minutos Tá? Eu já vou desligar Pra mostrar pra vocês como que ficou Até o cheiro é bom Eu gosto tanto de que fica Até o cheiro é bom Ó Que grossinho, ó Gente, isso daqui é um segredo de celebridade E super em conta É super natural, né? Ó É... Você pode bater um pouquinho mais Ele fica um gelzinho, ó Ó Viram? Então, pra passar no cabelo Você vai lavar o seu cabelo com um shampoo Bem lavado Você vai passar esse daqui A partir da raiz Tá? Você vai passar esse gel na raiz E vem puxando pras pontas Você vai deixar De 10 a 30 minutos Quanto mais tempo ficar Melhor o resultado É... Não precisa... Não é pra pôr Toca térmica Tá? Você pode ver que tá escorrendo Põe um... Ou só aprende com uma presilha Com uma piranha Não põe toca térmica Mas o resultado, assim É fantástico Você vê na hora o resultado Tá? É brilho É maciez É tudo de bom Tá? Você vai ver o resultado Você vai me... Me... Me falar o resultado E aí você quer fazer pra máscara Pro rosto Esse gelzinho O mesmo processo Você vai passar ele Uma camada bem grossa Tá? Bem grossa No rosto todo E você vai deixar Por uma hora Com o rosto limpo Tá? Você lava bem Com sabonete Se tiver de glicelina Melhor ainda Um sabonete neutro Lava bem A pele bem limpinha Você passa E deixa por uma hora Tá? O resultado também é fantástico Se puder Faça uma vez por semana Tanto no cabelo Quanto no rosto Que você vai ver A grande diferença Tá bom? Então a dica de hoje Foi essa Quem gostou Deixa o seu joinha Muito obrigada Pela atenção de vocês Pelo carinho Que vocês têm tido comigo Tá? Quem não é inscrito Já aproveita E se inscreva Tem um quadradinho aqui Inscrever-se Quadradinho vermelho É só clicar E se inscrever Aí você vai estar recebendo Todo dia Uma receita nova Uma novidade Eu tenho receitas De kefir De leite De água De kombucha De sucos detox Fitness De beleza Artesanato Tudo do bom E do melhor Tá? Todo dia uma novidade Todo dia uma receita nova Então se inscreva Que vocês fiquem atualizados E se puder Compartilhe com seus amigos Seus familiares Então é isso Tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo Continue abençoando A cada dia mais A cada lar Invadindo a cada família Com a tua paz Porque é só no Senhor Jesus Cristo Que a gente encontra paz E o que a gente precisa Para ser feliz É paz 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 que só vem Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigada Deus abençoe E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau